Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Que a paz e o bem cheguem na tua casa, no teu lar, na tua mente, no teu coração. Sim, estamos com a graça deste lugar santo de Nazaré, com a graça da Casa da Sagrada Família. E hoje o nosso programa tem como tema os desafios da família. Sim, Deus se encarnou, Deus aqui, com a encarnação do Verbo, teve uma família. A Sagrada Família nos ensina com os desafios que nós podemos crescer no dom da fé. Os desafios são oportunidades para crescermos na educação de filhos de Deus, a crescermos neste amor que se torna realidade, aonde os desafios são oportunidades para manifestarmos a nossa paciência, a manifestarmos também o nosso desejo de sermos educados, educados por um Deus que ama, um Deus que não abandona e um Deus que nos acompanha. A pergunta, qual a importância de ter famílias estáveis na sociedade? Quero chamar a atenção que o nosso programa tem este objetivo de aprofundar a Exortação Apostólica Mores Letícia em vista do encontro que o Santo Padre terá com as famílias no mês de junho em Roma. Por isso, falarmos da beleza da família, de famílias estáveis, estamos dizendo do bem da sociedade. A preocupação que Papa Francisco tem pelas famílias, Papa Francisco, como igreja, ele como papai da igreja, nos diz que nós temos que formarmos as famílias, nós temos que nos preocuparmos com a realidade familiar. E assim teremos famílias estáveis. Atenção, atenção, não famílias perfeitas de uma vez por todas, diz o Papa Francisco. Famílias que caminham em busca desta estabilidade. São famílias que querem que o amor seja, seja a unidade do amor, seja a razão do ser familiar, com os próprios limites, com as próprias dificuldades de caráter, dificuldades emocionais que passam as famílias, mas buscando a estabilidade. Qual estabilidade? A estabilidade, como diz a Exortação Apostólica Mores Letícia, da Palavra de Deus, do viver os sacramentos da igreja, de viverem a experiência de perdão nas famílias. Isto leva, sim, que as famílias tenham estabilidade emocional, estabilidade nas decisões, estabilidade também nas escolhas familiares que se fazem sempre no diálogo, no diálogo familiar, dar essa estabilidade. E é muito interessante, porque nós precisamos educarmos, formarmos as famílias para serem, assim, famílias estáveis na sociedade. Famílias que não se separam, famílias que são preocupadas no crescimento, na educação dos filhos, preocupados com o futuro dos próprios filhos, deixando os filhos na liberdade, deixando que os filhos façam escolhas livres, escolhas com autodeterminação. Tudo isso é esta estabilidade que a sociedade necessita, porque estamos com a crise do que é ser homem, da crise do que é ser família, da crise do que significa social, do que significa ser sociedade humana, bem comum e etc. Por isso, vamos, sim, formarmos famílias que sejam estáveis, famílias que sejam preocupadas com o futuro e com a estabilidade, e repito de novo, até mesmo emocional dos próprios filhos, hoje temos, podemos dizer, são bombardeados de sensualidade, de uma economia desenfreada pelo consumismo. as escolas que deveriam ensinar a estabilidade do gênero, a estabilidade das primeiras necessidades humanas dos nossos filhos, se torna muitas vezes uma dificuldade educativa para os pais, por isso precisamos ter famílias estáveis, quer dizer, de famílias que reflitam, de famílias que se deixam educar naquela missão, que é a missão de ser família, educar os filhos e melhorar a sociedade humana. Uma pergunta, minha família está adoecida emocionalmente, o que fazer? Estamos vivendo momentos difíceis na nossa sociedade, um bispo, um arcebispo cardeal aí do Brasil, D. Orani Tempesta, em uma das conversas que nós tivemos, como irmãos e falando, refletindo as dificuldades da igreja, as dificuldades familiares, nós um dia estávamos refletindo juntos, que as famílias, as pessoas, vivem momentos de grande confusão, momentos onde não sabem o que sentem, são tão confusas, que não sabem nem mesmo, qual é o próprio sentimento que está naquele momento levando a algumas decisões, a alguns atejamentos e comportamentos familiares. E quando nós perguntamos, as pessoas somente reagem, reagem e não pensam, e não conseguem refletir nas suas próprias ações. Por isso, temos esta dificuldade sim, as famílias necessitam ser mantidas, é o melhor dizer, temos que falar de manutenção das famílias, nós temos que também falar de manutenção da nossa própria espiritualidade e emoções. precisamos sermos acompanhados e ajudados com as nossas emoções, acolhendo os nossos sentimentos, mas não ficando somente nas reações dos nossos sentimentos. necessitamos entender que os nossos sentimentos necessitam de discernimento, necessitam de cura, necessitam tantas e muitas vezes de uma cura. não tudo o que nós sentimos tem que nos acompanhar e tem que nos guiar nas nossas decisões. Encontrei irmãos e irmãs que dizem, eu sinto que, por isso eu vou fazer. Tomem cuidado, você precisa de curar o teu sentimento, ver a raiz do teu sentimento. Vou falar algumas dessas dificuldades emocionais, ciúmes, inveja, dificuldades nos relacionamentos, onde nós começamos a sentir algo que nós não entendemos. Tudo isso passa no coração do homem. O coração do homem, vou dizer uma coisa muito forte, o coração do homem somente com emoções, sem discernimento, é uma linguagem bíblica, é como uma camela no cio. Você vai tomar decisões que nunca serão aquelas de Deus. Você terá sentimentos que vão te invadir, ciúme, raiva, rancor, e você começa a não esquecer e a não perdoar, deixar que aquele sentimento tome conta da tua relação familiar. Por exemplo, a sensualidade. Irmãos e irmãs que trabalham fora, muitas vezes são bombardeados por emoções desordenadas, paixões desorganizadas, muitas vezes pela pornografia, por palavras, ouvirem sempre, palavras e pensamentos dos outros, que influem o teu, e você vai começando a ter pensamentos, e muitas vezes pensamentos, que não são segundo o amor de Deus. Você começa a olhar irmãos e irmãs com segundas intenções, você começa a não ter mais o interesse pelos teus filhos, pela tua esposa, tudo isso é a doença emocional. Necessita de cura, de oração, de acompanhamento psicológico, humano e espiritual. Quem, Padre, quem está em risco? Todos nós. Eu, todos os dias, como Padre, eu preciso fazer o meu exame de consciência, eu preciso reconhecer os meus sentimentos, para que eu possa, amanhã de novo, celebrar a Eucaristia, com o amor que eu prometi ao meu Jesus. E todos os dias, necessito dessa renovação, todos os dias, necessito de ter este contato com as minhas emoções, curar, com o sacramento da confissão, grande, é um sacramento que é a medicina da alma, para purificar as tuas emoções. Exceção muito forte, se você não consegue sozinho, peça ajuda a um bom pai espiritual, que conheça também os sentimentos humanos, a um bom psicólogo cristão, fazendo um acompanhamento psicológico, humano, mas tendo uma vida espiritual, sacramental com a graça. vamos assim, sempre nos purificando, e caminhando, para que o nosso coração, possa pertencer a Deus, a nossa família, ao amor que prometemos, aquele amor verdadeiro, que é o amor eterno. Uma interessante pergunta, que eu gostaria de pedir, muita atenção, porque nós cristãos, padres, sacerdotes, leigos, engajados na igreja, somos chamados, a respondermos, em algumas situações, como a família, marcada pela enfermidade, pode viver, o Evangelho, a enfermidade, física e espiritual, precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que termos doente em casa, é termos, uma graça da presença de Cristo, e aqui gostaria de explicar, mas eu não gostaria de usar o termo, explicar, porque nós não estamos aqui para explicar, mas para partilhar a experiência cristã, aceitar a dor, que não pode ser aliviada, e oferecer a Deus por algo, para alguém que gostamos, é uma atitude, que pode parecer irracional, porém, é um fundamento, tem o seu fundamento, teológico, e psicológico, gostaria de partilhar com vocês, essa resposta, porque é muito importante, entendermos, sim, entendermos o valor, da dor humana, e do sofrimento humano, porque Cristo, se ofereceu por nós, no seu sofrimento, para a salvação, de todos os homens, e mulheres, São Paulo, ainda continua, dizendo, que quero que continue, no meu corpo, o que faltou, na paixão, de Jesus Cristo, de São Paulo, e aqui nós entendemos, um outro fundamento, teológico, o fundamento, teológico, de rezarmos, pelas almas, oferecer, a missa, para as almas, rezarmos, pelas almas, que estão, rezarmos, pelas almas, que estão no céu, e também, oferecemos, as santas missas, para a purificação, das almas, que estão no purgatório, e oferecendo, também, para aqueles, que ainda, peregrinam, neste mundo, que somos nós, oferecemos, missas, orações, e oferecemos, também, os nossos sofrimentos, as nossas dores, muitas almas, se santificaram, se oferecendo, Santa Teresinha, do menino Jesus, e outros santos, oferecendo, a própria dor, oferecendo, o próprio sofrimento, nós, acompanhamos, os nossos parentes, as nossas famílias, que estão, na dor, da doença, ajudando-os, a viverem, a união, com Cristo, no oferecer, a própria dor, você pode, oferecer, a tua enfermidade, quantas, conversões, com as dores, oferecidas, é o mistério, da cruz, aonde a cruz, tem um significado, profundo, e não existe, cristianismo, sem esta dimensão, que pode parecer, irracional, mas não é, é teológica, do oferecer, a própria, situação, eu vivi, com um confrade, Padre Lino Tinelli, Freilino Tinelli, que foi, meu professor, pai espiritual, e professor, no estudo bíblico, franciscano, de Sagradas Escrituras, e um dia, eu estava, falando com ele, eu disse, Padre Lino, e a dor, que o senhor sente, a causa do câncer, e este calor, que o senhor, está sentindo, porque aqui, estamos, estamos em, 48 graus, ele disse, tudo melhorou, quando eu deixei, de ficar, reclamando, eu comecei, Frei Bruno, a oferecer, quando você tem, uma dor, você não reclama, você oferece, do ponto de vista, psicológico, gostaria de chamar, ao grande, psiquiatra, e psicoterapeuta, Victor Frankli, que identificou, o significado, da dor, do dar, significado, a dor, ele viu, que quando, estava no campo, de concentração, no período, do nazismo, aquelas pessoas, que tinham, razão, para viver, e encontravam, significado, na dor, viviam, muito mais, que os outros, e se salvavam, até de doenças, doenças, incuráveis, pessoas, que dão, significado, e sentido, a própria, dor, e, quando nós, temos, pacientes, irmãos e irmãs, que nos pedem, ajuda, para serem curadas, dos traumas, das dores, das dificuldades, emocionais, das dificuldades, psicológicas, nós, sabemos, que aquele irmão, aquela irmã, está se curando, quando ela, 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 inicia, a dar, significado, a dor, significado, aquilo, que está vivendo, por isso, a dor, tem um significado, profundo, em Jesus Cristo, dentro de nós, nós temos, a força, do Espírito Santo, que nos ajuda, a superarmos, as nossas dificuldades, e enfermidades, por isso, na família, ter um doente, ser acompanhado, neste modo, é uma graça, uma graça, que pode, transformar, a vida familiar, uma pergunta, que é uma pergunta, espiritual, mas, uma pergunta, muito humana, que gostaria, de partilhar, com vocês, como viver, a mística, da família, de Nazaré, por isso, temos que, distinguir, temos que, entender, o que é mística, falar de mística, pode aparecer, soar, uma coisa, obsoleta, e antiguada, sim, falarmos, de mística, falarmos, de experiência, mística, familiar, falamos, que os monges, tinham, experiência mística, que os, religiosos, consagrados, os, padres, do deserto, não, a experiência, mística, na família, na família, de Nazaré, sim, uma experiência, que pode falar, deixando, espaço, ao mistério, por isso, a família, de Nazaré, é um grande exemplo, para a mística, familiar, aonde, São José, Nossa Senhora, nos ensinam, a abrirmos, ao mistério, da vontade de Deus, na própria, família, aonde, nós entendemos, neste mistério, de amor, que a família, é realidade, de unidade, de amor, e a família de Nazaré, nos ensina, que cada família, vive o mistério, da unidade, do revelar, quem é Deus, Deus, é Pai, Filho, Espírito Santo, é Trindade, unidade de amor, Deus, se encarna, tem uma família, porém, atenção, é mística, é experiência, profunda, de Deus, diz, Santo Ambrósio, que São José, lia, o Evangelho, vivente, em Jesus Cristo, ele, educador, o Filho de Deus, ele, lia, lia, o Evangelho, vivente, grande mística, porém, o que nos ensina, a Santa Família de Nazaré, que a mística, é encarnada, na própria realidade, de uma família, que teve que fugir, para o Egito, de uma família, que teve dificuldade, no encontrar trabalho, aqui, na Galileia, de uma família, que viveu, os desafios, da vida familiar, por isso, o que nos ensina, a família de Nazaré, que a mística, é encarnada, que a mística, é para a tua família, sim, a tua família, é chamada, a este mistério, do amor de Deus, vivendo, a vida sacramental, a vida de oração, a vida de santidade, viver, esta dimensão mística, encarnada, na própria realidade, de levantar cedo, ir trabalhar, ter um filho, ou a filha, que tenha febre, também, as dificuldades, no trabalho, as dificuldades, emocionais, os desafios, de todos os dias, esta é a mística, familiar, esta é a mística, que Deus, quer para você, é a experiência, do amor de Deus, que Ele, quer que você, experimente, na tua família, e na família, que irá, ser confiada, a você, irmão e irmã, que está se preparando, para o matrimônio. Os ensinamentos de Deus, a educação que Deus nos dá, através da graça deste programa, neste momento, se torna, terra fértil da oração, que é o teu coração, onde nós deixamos, que esta palavra, nos toque, no profundo, da transformação, da oração, e assim, muitos irmãos e irmãs, são tocados, escrevem para o nosso programa, a Josefa Lúcia Gomes, de Goiânia, Goiás, é a mãe, da missionária, Tatiane, que trabalha aqui, na Terra Santa, ela escreve assim, que acompanha, esse programa, há muitos anos, agradece muito, por todos os ensinamentos, e pede oração, por toda a sua família, em especial, para um dos seus irmãos, que está, com problemas, de saúde, um abraço, para todos os irmãos e irmãs, maravilhosos, que nos acompanham, de Goiânia, Goiás, a do calor, do centro-oeste brasileiro, deste lugar, tão amado, e abençoado, também, a Joélia Ribeiro, da Bahia, pede orações, pela conversão, de sua família, a Sônia, nos enviou, uma mensagem, pelo Instagram, a Canção Nova Terra Santa, dizendo, Padre, conto com suas orações, neste lugar santo, assisto sempre, na escola de Nazaré, comprei o livro, de São José, e me maravilhei, com toda, a história, você também, pode adquirir, o livro, José, Iusef, Artesão de Humanidade, Homem Justo, Esposo e Pai, pela loja, ponto, canção nova, ponto com, lembra que eu escrevi, lembro, que eu escrevi, este livro, com o saudoso, Frei, Frederic Mans, biblista, que faleceu, há três meses, este é um livro, muito interessante, aquele, o livro, que fala de São José, pela edição, a editora, Canção Nova, e as edições, CNBB, você também, pode enviar, o teu pedido de oração, pelo e-mail, na escola, de Nazaré, arroba, gmail, ponto com, ou pelo nosso, Facebook, canção nova, terra santa, e deixamos, que esta palavra, agora, chegue, na terra, do teu coração, na terra fértil, aonde a oração, é, o grande veículo, canal, que Deus, entra, na tua história, na tua memória, purifica, sana, cura, e rezamos, com os atos, dos apóstolos, capítulo 16, versículo 32, crê no Senhor Jesus, e será salvo, como também, todos, os de tua, casa, Senhor Jesus, nós queremos te entregar, todos os membros, da nossa família, vivos e falecidos, também, os irmãos e irmãs, membros, das nossas famílias, que já faleceram, queremos entregar, também, Senhor Jesus, queremos, pedir, a intercessão, de sua mãe, Maria Santíssima, e de São José, teu pai, amoroso, a intercessão, por todos, os membros, das nossas famílias, que sofrem, enfermidades, no corpo, e no espírito, queremos rezar, também, e entregar, Senhor Jesus, pelos membros, das nossas famílias, que, nos fizeram sofrer, que, as lembranças, nos fazem, sofrer, com emoções, com pensamentos, queremos, que esses irmãos e irmãs, membros, das nossas famílias, sejam alcançados, pela tua misericórdia, que os nossos corações, a nossa memória, as nossas emoções, sejam, purificados, purificados, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e assim, nos tornemos, cada vez mais, mensageiros, da paz e do amor, nas nossas famílias, com a cura, com o desejo, da libertação, com o desejo, da transformação, que somente, o teu amor, e a tua misericórdia, nos pode, nos pode dar, e assim, consagramos, todas as nossas famílias, e todas as famílias, do mundo, a Sagrada Família de Nazaré, com a oração, que Papa Francisco, conclui, a exortação apostólica, Amores Letícia, Jesus, Maria e José, em vós, contemplamos, o esplendor, do verdadeiro amor, confiantes, a vós, nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré, tornai também, as nossas famílias, lugares de comunhão, e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho, e pequenas igrejas domésticas, Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja, nas famílias, episódios de violência, de fechamento, e divisão, e quem tiver sido ferido, ou escandalizado, seja rapidamente, consolado, e curado, Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos, nos tornemos conscientes, do caráter sagrado, e inviolável, da família, da sua beleza, no projeto de Deus, Jesus, Maria e José, ouvi-nos, e acolhei, a nossa súplica, Amém. O Senhor, esteja convosco, vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. e esperamos, todos vocês, na próxima semana, aqui, no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a Escola do Evangelho, que te ajuda, a crescer, na fé. e mor позволitza,